Põe moda, põe moda pro povo, ajeita pra dançar! Eu recordo toda a saudade, a fazenda que eu me criei Segura na moda! A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei E modão no peito, se não é o deito! Quando você morre, eu surei sua ausência Eu fiquei tão só Eu sei que não é bebê, e a gente esquece que não é sofrer E a gente merece o coração de alguém Bebê, já bebi demais E não adiantou Perante o sofrimento este homem É, o Alvin foi junto com esse touro, ele não é sujo Ó, ele só quer ver, ó como ele levanta a cabeça pra puxar o cowboy Ele faz aquilo com todo mundo, ó Só que o boiadeiro não entrou na dele, ficou sentado Uma salva de palmas esse cowboy Que botou o Super Bonder na bunda Deus me livre, vamos lá! Noventa pontos, yeah! Oi! On it all! Sim, mano! Come on! Abriu a porteira, funcionou na disputa final Vem ele! É biônico do Paulo Emílio O Adriano, o Adriano, o Garrão Vai parar! Palmas! Almir do Campa Ô, Dona Dina! O Paçoca quase caiu de cima dos bretos torcendo Olha que montado, ó Entrou na perna dele E todo mundo, será que ele vai aguentar? Será que ele vai aguentar? E olha o Almir narrando, ó O locutor sabe, ó Que o touro tá vencido Que a nota vai ser boa Taca o chapéu nele, Almir, que o boiadeiro merece No ano Simbora, Silvano, seu dono, todo mundo tá no jeito É demanda, é demanda e todo mundo do Paulo Emílio O grande campeão abriu, a porteira lançou É na disputa final em Douradina Leva, 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 leva Contra a mão Vai parar, mandou pra Em cima da puta Pula fora Almir, campra Ah, mas Quando o Lessaro botou aquela música No I Won't Back Down Eu não vou afinar, eu não vou desistir Eu sabia que esse boiadeiro ia dar trabalho, ó O touro derrubou ele ali, ó A força que ele faz pra voltar na perna esquerda E conseguiu O chapéu do Almir já vai vazar ali, ó Ali não tem jeito, valeu boiadeiro Vamos ver a nota É você, Bruninho, é você, Bruninho A tua porteira foi embora Lançou legal É no sombra da noite do André de Mogi O tábio Bruno vai parar A parteira foi embora Pula fora O Alvinho do seu almoço deu uma alta de poucos segundos em todos O touro entrou rodando na mão Rapou a barbella no chão E entrou rodando na mão do Bruninho Ele mandou o braço firme atrás da nuca Colômbia 80 Ela tá tomando a sua tente, entende? Como até isso aqui, ó É quase bom, né? Muito bom? Não, é que agora tem que precisar de energia, né? Pra ter muita energia 3 minutos 3 minutos Mas eu fiquei 3? 3 minutos Esse menino começava a montar em toro com 18 anos Com 16 anos lá na cidade de Maracaí Esse toro praeiro deu a maior nota do Rodeiro de Barretos Foi o melhor toro do Circuito Cristão Talvez o melhor Não, é Lobato do Paraná, ele vem Sinobaldo Correia 19 motos, 4 automóveis abriu Torelaço, Torelaça Vai já Ah, pisou no chão, caiu Olha, olha Eu vou bem Eu vou bem Eu vou bem Eu vou bem E no mão do jabá no taça Olha, por isso que eu falo que Deus é pai e não é padrasto Ah, tá leve Segura, segura Ah, é um biseu É o Cidade 20 Quando o boi parou Quando o boi parou, é Agora é onde vai Vai lá, moleque, na fila Aqui é a fila, não é aqui não? Não, é ali Então eu vou ter que ir pra lá No bumbum dele ali Porra, trava as pernas Trava as pernas Trava as pernas Fabiano Isso é mais que ganhar Com o Barreto Vai Pega o Chico Pega o Chico Não, senhor O Ananias voltou Rogério Pai Olha, com 15 anos de rodeio Eu tô totalmente arrepiado aqui em cima Olha no replay dessa montaria O que é um show Olha que montaria perfeita Que touro bom E que técnica do Ananias Pereira O cowboy deu uma aula, Ananias Pereira O touro pesadelo é um show É um show Porque ele acaba de fazer uma das maiores notas De todos os tempos Não de humorama, mas do mundo do rodeio Noventa e quatro pontos É, o Ananias voltou E volta Sofrimento, resta-me ainda Ele de bom pé E o touro é cafudo O touro e o ribas Pra ele o portão brema Pediu a porteira, pediu a porteira De quando vai embora Ananias vai embora É do cafudo, meu garoto acompanha Pra encerrar com o chave do ouro As palmas pra ele Vai parar no boi sensacional É do cafudo, é do cafudo É do cafudo, é do cafudo É do cafudo, é do cafudo Ananias Gafudo, Gafudo, Toninho Lima As Ananias Pereira Sobe na grade, vem cá O povo merece te aplaudir, meu garoto Pega pro povo lá Salve de palmas a ele É o grande Ananias Nota Uma das maiores de toda a história Do roteiro de Barretos Eu me lembro de um 94 em 96 93 pontos Emocionado, emocionado O Super Calder O Ananias já foi campeão do qualifier O Super Calder informa Ele é o campeão do Barretos Ele é o campeão Ele vem na disputa final Fabiano Vieira de Pérola Abriu, abriu, abriu No cano de gato do Tio Alinha Manda lá Fabiano Em cima da pinta Lobo e dobrado pra ele Palmas Fabiano Vieira de Pérola Almi, eu não tenho dúvida nenhuma Em falar que essa final É a mais bonita que eu já vi Em toda a minha vida Eu te dar pra sempre Prima, porteiro, chefe, tanto Cogeado, pate ao Silvano Ah, é chefe É, fita ao Silvano Voltou Ai, ai, ai Pula fora daí Sou fita no Tio Alinha Tio Alinha